Vamos lá, primeiro demonstrar minha indignação com a pessoa que está filmando e rindo e não fez nada para apartar essa briga. Mas acaba que ela está demonstrando aqui uma coisa que eu sempre falo para vocês. O contato visual para os gatos é muito importante. Apesar dos principais sentidos dos gatinhos serem a audição e o olfato, quando os gatos perdem o estímulo visual, eles ficam mais tranquilos. Então, uma das melhores formas de, por exemplo, parar uma briga que você tem em casa entre dois gatos é colocando uma tampa de alguma coisa no meio, ou um cobertor no meio, ou uma caixa de papelão desmontada, que é o que eu passo para a maioria dos meus clientes. Essa quebra de contato visual vai diminuir os estímulos do gatinho e ele vai tender a se distrair mais facilmente até parar com a briga. Porque para os gatos, essa encarada, toda a expressão facial e corporal estimula muito a briga. E aí você pode colocar isso no meio dos gatinhos e tentar distrair eles com outros estímulos, como o barulho de alguma coisa caindo, ou trazer eles com algum brinquedo, mas não petisco, porque isso pode acabar reforçando comportamentalmente. Ou às vezes a briga acaba por si só quando você mantém esse anteparo aí no meio deles por bastante tempo. Você tem gatinhos que brigam na sua casa? Já tentou essa estratégia aí? Comenta aí embaixo. E amassa pãozinho nesse like. E amassa pãozinho nesse like.